Notag de volta e gurizada, vamos falar agora sobre Arthur, o nome do dia. É essa a informação, a gente vai falar o que aconteceu, o que tem sobre o Arthur, o retorno dele ao Brasil e mais precisamente no Grêmio. Vou falar sobre isso agora, mas antes vamos falar da One X Bet aí, parceira aqui do Notag. Lembrando que tem o link aqui no comentário fixado para vocês irem lá e ganhar 100% de bônus colocando o cupom NOTAGFUT1X. Vai lá que a One X Bet é confiável, tem parcerias com diversos times e ligas no mundo todo e lembrando que lá tem diversas modalidades de esportes, você pode ganhar muito dinheiro porque as cotações estão altíssimas. Então vai lá na One X Bet, primeiro link no comentário fixado, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o Arthur, o que temos sobre o Arthur. Hoje, cara, surgiu aí uma informação, o jornal Mundo Deportivo de Barcelona trouxe hoje, nessa segunda-feira, a informação de um suposto interesse do Grêmio e também do Palmeiras para contratar o meio campista, o Arthur, porque ele não estava aí conseguindo, não está ainda conseguindo jogar no Liverpool e a Juventus pretende negociar o jogador, então, nesta janela de transferências. A notícia publicada pelo portal Mundo Deportivo não estava mais disponível no início da tarde desta segunda-feira, porém, a informação vinculada na Espanha era de que o Grêmio e de que o Palmeiras estariam interessados na contratação de Arthur. Porém, em contato com a gaúcha ZH, a direção do Grêmio descartou completamente essa tentativa. O Grêmio, no momento, conta aí com uma série de alternativas no elenco, a gente sabe disso. E por esse motivo, e também questão financeira, obviamente, o Grêmio não tem, mano, vontade nem interesse nenhuma, nenhuma, de contar com o Arthur no time. Pepe e Carbacho formam a dupla titular hoje. Tem Thiago Santos, tem Vila Sante, tem Lucas Silva e Darlan ainda como opção. Bitello, tá, o Bitello a gente sabe que joga cada, cada jogo numa posição diferente, ele pode ser usado mais na frente, mais pra trás, pode ser de ponta, mas enfim, é um volante também. E segundo fontes próximas aí ao jogador, que foi consultado aí pelo HAUCHZH, a possibilidade de retornar no Brasil é zero. Pra ele voltar pro Brasil é zero. O Arthur tem mercado lá fora, ele não pretende retornar ao futebol brasileiro. E o salário do Arthur na Juventus supera a 3 milhões de reais. Mensal isso, cara. O valor tá muito distante da realidade do futebol brasileiro. Então, cara, vocês acham mesmo que ele voltaria para o Brasil por muito menos do que isso? Eu acho que não. Então, não caiam, né, naquela, naquela ideia de que o Arthur pode vir. Cara, já tira de cogitação, tá? Tira de cogitação que o Arthur não tem chance nenhuma. Eu já tinha conversado também sobre isso com o Kalef, quando ele foi no Papo Copero, falou que não tem chance alguma do Arthur vir para o Grêmio. Tá, gurizada? Então, fiquem bem cientes disso. Tamo junto? Gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal que é muito importante. Ativa a notificação se vocês não ativaram ainda pra não perder nenhum vídeo. Valeu! Ah, também, meu Instagram, né, gurizada? Segue lá, notegfute. O Instagram tá brabíssimo lá, o notegfute. Tá aí, ó, lá em cima, notegfute. Eu mudei, não é mais MarlonNTG, é notegfute. Porque esse é o meu Instagram aí, agora das notícias do Grêmio. E também tenho o Marlonnoteg. Então, sigam lá também pra fortalecer. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gurizada! E fui!